Assim você me vê, com minha família, mais um aniversário cheio de alegria. Mas nunca aconteceu. Na verdade, faz anos que ninguém vem, ninguém liga, como se eu já tivesse morrido. E assim, você me vê? O abandono e outras violências são a realidade de milhares de pessoas idosas. Denuncie. Diz que sem. Diz que sem.